Vamos lá, o Paulo Pimenta, encarregado pelo governo federal de articular a reconstrução no Rio Grande do Sul, foi à Câmara dos Deputados para esclarecer porque pediu a PF que investigasse as notícias falsas espalhadas sobre o desastre no Estado. O porquê, galera, imagine só. Bem, os deputados de extrema-direita tentaram crescer para cima dele, mas Pimenta atropelou, mostrou porque que ele é o ministrão aí, vamos ver o que ele quis dizer com tudo isso aqui no Plantão do Meteoro. Pesou a amizade, ó, o Paulo Pimenta dessa vez não se acovardou, né, Sof? Não deixou sem resposta as provocações e deu para os bolsonaristas o que eles queriam, né? Um pouquinho de um espetáculo ali desses piores que a gente viveu durante as semanas aí, né? Pois é, a coisa realmente está bem feia, né? Enfim, Paulo Pimenta, que agora está no ministro-chefe da Secretaria de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, que pediu aí para investigar as fake news sobre o Rio Grande do Sul, né, o desastre que aconteceu lá com aquelas enchentes. E foi todo tipo de fake news. Aqui no Meteoro a gente passou uma semana a mais e uma semana todo dia tendo pelo menos um corte sobre alguma fake news que estava rodando por aí. Era ele impedir a entrada de remédios, a Anvisa estaria impedindo a entrada de remédios, era de que os militares estariam pedindo arraiz para quem estivesse usando o bote para salvar as pessoas, era gente dizendo que estava sendo pedido recibo de doação e um monte de mentiras de tudo quanto é tipo. Gente, chegou num ponto, essa assim, para mim foi inacreditável, estarem dizendo que o arroz importado era geneticamente modificado e tinha verme dentro, sabe? Era nesse nível que estava... Foi para tudo, né? Eles vão, rastejam mesmo, né? Vai lá no máximo, né? Exato. Daí, foi aí o Paulo Pimenta, ele pediu, ele acionou a Polícia Federal, a AGU, etc., para ir atrás desse pessoal que estava criando e espalhando essas fake news. Com isso, ele foi chamado ontem, dia 11 de junho, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. E eles estavam cobrando explicações. Por quê? Por que você está fazendo isso? E a extrema-direita, obviamente, tentou usar isso para lacrar em cima dele. Um dos que tentaram fazer isso foi o deputado federal Paulo Bilinski, né? Do PL de São Paulo. E foi lá cobrar, ou, por que a sua esposa estava viajando junto com você, parte da sua comitiva para o Rio Grande do Sul? Ah, esse é um laranja de primeira. Esse é muito laranja. Vamos lá ver. Vamos lá, vamos colocar na tela, mas ó, já se atentem aqui, ó. Está vendo esse microfoninho aqui, ó, que ele está colocando aqui, ó? Esse microfoninho é para as redes sociais dele. Então, tipo assim, ó, sinal que estão querendo lacrar aqui para o meu assessor que está filmando essa parada, né? Vamos lá. Respirem fundo aí, galera. Ministro, é verdade ou mentira que o senhor fez uso particular de uma aeronave do Exército Brasileiro, das Forças Armadas, entre os dias 25 e 26 de maio. O senhor saiu de Porto Alegre para Santa Maria, num helicóptero das Forças Armadas, pousou na base aérea de Santa Maria e, nessa viagem, estavam presentes sua esposa e outras adolescentes. Então, gostaria que o senhor respondesse nessa linha, se é verdade ou mentira. Se a minha esposa me acompanhou no roteiro do Estado, sim. Sou ministro do Estado, participo de eventos públicos e, muitas vezes, a minha esposa me acompanha. Não posso dizer o mesmo do senhor. Ai! Não é? Porque, se o senhor acha que tem alguma coisa estranha nisso, inclusive eu tenho uma relação com ela de respeito, sem... É uma aeronave de trabalho. Minha delegação sou eu que escolho. E, com ela, eu mantenho uma relação de respeito, sem violência, sem agressão. E, para mim, inclusive, é um orgulho ela poder andar junto comigo. Cara, começa... Bem, ele rolou a bola e nem sabia que o Paulo Bimenta estava prontinho para chutar, né, Sof? Na hora que suscitou essa parte da questão ali, né? Mas esse bilinski aí, cara, sinceramente, não é a primeira vez, né? Que faz esse tipo de coisa e começa já de uma forma extremamente estúpida, né? Verdadeiro ou falso? Sim ou não? Né? Eles vêm em volta e meia com esse tipo de papo, né? Sim ou não? Não, é fácil de responder. Pergunta se responde com sim ou não. Fala, é mesmo? Você já parou de fumar pedra? Responde essa pergunta se sim ou não. Tipo assim, não tem como responder com sim ou não todas as perguntas, com verdadeiro e falso todas as perguntas, né? Tipo, esses caras tentam fazer isso já para setar o cara para uma desmanalização e acabam tomando aí, no caso dessa vez do Paulo Pimenta, tomou uma invertida pesada, né? Pois é, e nessa hora a gente tem que explicar o contexto. Sabendo do contexto, aquela fala do Paulo Pimenta fica ainda mais tratorada e ainda pior. O Paulo Bilinski, ele agora é deputado, mas em 2020 ele era delegado da Polícia Civil e aí em 2020 ele estava noivo de uma modelo chamada Priscila Delgado Barrios. E aconteceu um caso muito mal explicado, no qual ela acabou morta com um tiro no peito no apartamento dele e ele teria sido alvejado seis vezes por ela. Então, uma troca de tiros ali entre os dois, no qual ela atirou contra ele seis vezes e depois levou um tiro no peito. E foi essa tragédia que alçou ele aí? Essa tragédia que alçou ele para essa vida pública? Não necessariamente, não necessariamente. A história que é contada é que ela teria tido um ataque de ciúmes vendo uma mensagem no celular dele que, de acordo com ele, era uma mensagem de antes do relacionamento deles, que era de uma mulher que admirava o trabalho dele como policial e que ela teria tido esse ataque de ciúmes, atirou contra ele seis vezes e depois se suicidou. Essa é a história. E a justiça arquivou o caso com base nisso, que foi uma tentativa de homicídio seguida de suicídio. Credo. Mas, desde aquela época, tem várias coisas estranhas, tipo, o tiro que causou a morte dela foi um tiro no peito, que é uma coisa que os próprios investigadores admitem que é pouco comum em suicídios. O cara dá um tiro no próprio peito, né? Geralmente... Quando se suicidam, não costumam dar tiro no próprio peito. Outra coisa que é apontada é que ela era uma atiradora experiente e que fica muito difícil acreditar que ela teria errado seis tiros contra ele naquela... na distância que eles estavam e tudo mais. A família dela também levantou, na época, a questão da motivação, que não conseguiam imaginar ela fazendo isso, dar seis tiros contra eles e depois se matar por causa de uma mensagem encontrada no celular. Mas, a justiça arquivou e também foi feito o teste para encontrar pólvora na mão dela e o resultado divulgado é que, sim, tinha pólvora na mão dela, ela deve ter feito algum tipo de disparo. Não, é isso, né? Pô, que história trágica. Entendi. Então, mas, assim, essa é uma história que, para a justiça, foi dada como encerrada, uma tentativa de homicídio seguida de suicídio, mas que é uma história que nunca ficou bem explicada e que, muitas vezes, é utilizada por oponentes, opositores do Paulo Bilinski contra ele. Quando o Paulo Pimenta fala que da esposa dele é o contrário da sua... Muito provavelmente é uma referência a esse caso. Então, você vê que realmente é bem mais pesada. Caramba! É, não tinha pensado, não sabia disso, mas tá aí. Mas, cara, tipo, bateu e levou. E a reação do Bilinski, a gente tem o vídeo aí da reação do Bilinski. Vamos lá, tá na tela. Eu não vou me calar. O que o senhor fez é a definição de fake news. O senhor é mentiroso, bandido e criminoso. O senhor não merece estar aqui. Isso é uma questão pessoal. Eu vou resolver com o senhor. Eu não vou me calar. O que o senhor fez é a definição... É, e todo mundo já vai... Já partiu aí até pra ameaça, né? Então, é uma coisa que... Mas, enfim, daí... Essa foi a primeira das várias vezes que o próprio Paulo Pimenta foi acusado de estar fazendo fake news durante essa sessão. E, em uma dessas acusações aí, ele rebateu. Ele rebateu, no caso, a Bia Kicis. E daí, pegou pesado com a Bia Kicis também. Vamos ver. Vamos lá. Eu sei o que é fake news, gente. Eu lamento, deputada Bia Kicis. A senhora lembra como eu conheci a senhora? Sentada aqui. Eu convoquei a senhora numa comissão sobre o incêndio da Boate Kicis. No velório, do domingo à noite, a senhora e a Carla Zambelli vieram de pôr aqui, na época, revoltados online, Marcelo Reis. Minha mãe me ligando durante o velório, com a minha foto estampada, nas ruas, publicada pela senhora, pela Carla Zambelli e pelo Marcelo Reis, distribuindo para todo o Brasil, que eu, que nunca entrei dentro da Boate Kicis, era o dono da Boate Kicis. Eu passei o velório, junto com a minha cidade, vendo o meu nome e a minha foto estampada, a senhora, a Carla Zambelli e o Marcelo Reis. O Nas Ruas e o Revoltados Online. Eu sei do que vocês são capazes. E tive força, porque a cidade me conhecia, o Rio Grande me conhecia, porque vocês poderiam ter me destruído, com 242 pessoas sendo veladas, e vocês se dedicando a tentar enxuvalhar e destruir a minha história, a minha reputação. Procurem nos anais dessa casa, que vocês vão encontrar a audiência pública, nesse plenário, onde a deputada Mia Kicis e a Carla Zambelli estavam sentadas aqui, lado a lado, respondendo pelas fake news que produziram contra mim, em meio ao velório das 242 pessoas mortas na Boate Kicis, na minha cidade. Então, eu sei do que vocês são capazes. Se tem alguém que não se intimida com miliciano e com bandido, sou eu. E vocês sabem disso. Por isso que vocês vêm aqui me enfrentar. Olha só, hein? Paulo Pimenta estava consternado ali com o motivo pelo qual ele estava ali e não economizou para cima de ninguém, né? Dá para a gente entender que isso aí foram uma série de ataques, né? Foram uma série de ataques seguidos ali, e ele se defendendo da sua maneira. Cada um, né? Pega ar ou não pega, né? A gente gostava de ver as respostas com elegância, que o Flavio Dino dava, né? Até porque, né? Dentro da atuação de desembargador, os caras aprendem a ofender no melhor da verborragia, né? Os caras colocam no trinco do... E eu acho que a gente estava acostumado um pouco mais com isso, mas esse estilo do Pimenta aí também, por mais que não seja tão, assim, sofisticado, tá aí, né? Bolachando a extrema-direita. Sim, sim. Não é um substituto de Flavio Dino, mas ainda assim é bom de ver. Né não? Bem, estamos aí, né, galera? Estamos aí. A gente sabe se defender. No fim das contas, acho que a gente tem que lembrar disso também, né? Sempre com parcimônia, sempre com medida. Acho que isso que vai nos diferir dos caras é saber o que é exagero dentro da nossa própria luta, né, meu? E acho que esses caras não... Essa é a noção que eles não têm mesmo de nada em relação à luta ou ideia, né, deles mesmo. Então, é isso. Manter o campo democrático forte, sabendo se defender do jeito que der. E do jeito que deu dessa vez foi desse jeito, então um salve para o Paulo Pimenta, fechou? Esse foi mais um Plantão do Meteoro. Estive aqui com o Sofia Labanca. Deu um salve nela aqui em Lente Vermelha. E assim que puder, aqui em toda a nossa ficha técnica que essa galera é da hora, eu garanto. Falou? Tchau, tchau.